Antes de qualquer coisa, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, repleto de saúde, prosperidade e muita atenção. Toda a atenção do mundo vai ser pouca. Vamos ser atacados por notícias mentirosas até o final de outubro. A coisa é tão séria que o Tribunal Regional Eleitoral, o presidente da corte, o desembargador Otávio Leão Prachete, está montando uma força-tarefa para combater as fake news. Teremos eleições gerais, votaremos para presidente da república, governador, um senador aqui de Alagoas, deputados federais e deputados estaduais. Então, a partir desse momento, ninguém vale nada, todo mundo é ladrão, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Mas a gente tem meio, muitos inclusive, de investigar, saber o que é certo, o que é errado, não repassar notícia que você está vendo ali, que é mentirosa, nem atacar ninguém de graça. Na hora certa, você vai dar a resposta para aquilo que você julgar, que é correto, com o seu voto silencioso, sem entrar nesse jogo sujo que marca as eleições no Brasil e, particularmente, em Alagoas. Muita calma nessa hora e feliz ano novo, gente! Muita calma nessa hora e feliz ano novo, gente!